Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui para falar sobre aquele assunto que eu disse que eu ia voltar Que é sobre marketing digital, sobre nômade digital, sobre viajar e trabalhar com a internet Basicamente é sobre isso Eu já fiz um vídeo falando sobre nômade digitais, quem são eles, explicando um pouquinho quem são eles, o tipo de trabalho, o que eles fazem Eu vou deixar linkado aqui em cima no card, se você quiser conhecer um pouquinho sobre isso Hoje eu vim trazer um outro assunto que também está por dentro desse, também aqui englobado Que é sobre marketing digital e turismo Será que é possível juntar os dois? Sim gente, é possível e é muito possível, e é tão possível que eu vou dizer para você hoje, tá bom? Bom, o que é o marketing digital para começar? O marketing digital, o nome já diz, marketing é o marketing daquele tradicional que a gente já conhece Mas nesse caso, digitalmente, feito por meio da tecnologia e por meio da internet Então basicamente o marketing digital, assim, de uma forma bem grotesca, bem por cima mesmo Ele faz o que? Ele arruma estratégias para poder incentivar um potencial cliente ou fidelizar um cliente já antigo Sobre determinado produto, né? Então sobre determinado produto, sobre alguma marca, né? Mas de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais prática, porque é por meio da internet Já que tantas pessoas têm acesso à internet, estão lá sempre conectadas nas redes sociais e tudo mais O marketing digital é justamente para mostrar, olha, está vendo esse produto? Está vendo essa marca? Olha, existe, olha, é boa, pode te ajudar nisso, pode te ajudar naquilo Então basicamente o marketing digital é um marketing normal, só que feito dentro da internet Só que feito no mundo digital, tá? Ficou mais ou menos claro? Acho que sim, né? Mas onde que entra o turismo aí? Como que eu posso trabalhar com o marketing digital e o turismo ao mesmo tempo? Sim, entra lá naquela questão lá dos nômades digitais que eu falei, lembra? Você pode muito bem, uma das opções, né? Dos nômades digitais é trabalhar com o marketing digital enquanto você viaja Como o marketing digital é uma coisa feita na internet, é feita na... Utilizando os meios da tecnologia, então aplicativos, seus dispositivos móveis, né? O seu celular, o seu computador, o seu laptop, o seu tablet Você não precisa ficar presa em um determinado lugar Você tem essa mobilidade, essa flexibilidade de tempo Então aí que entra o marketing digital e o turismo Você pode viajar enquanto trabalha e trabalhar enquanto viaja Coisa maravilhosa, né? Só que assim, gente, o marketing digital também é uma coisa muito ampla, né? Existem diversas estratégias, diversas áreas do marketing digital Que você pode aí se especializar ao trabalhar, né? Tem certas pessoas que gostam mais de uma certa área do marketing digital Tem outras que já gostam de outras áreas Então você pode trabalhar de diversas maneiras Como afiliado, ou de repente promovendo algum produto Ou de repente... Enfim, tem muitas, muitas e muitas opções de marketing digital E é por isso também que tem muitos cursos sobre marketing digital E é uma coisa que eu realmente amo Marketing sempre foi a minha matéria preferida Tanto na graduação na universidade, né? Quanto no mestrado Eu também tive um marketing no mestrado, né? E o meu mestrado é justamente sobre isso É turismo e desenvolvimento de destinos e produtos, né? Marketing é uma matéria que eu sempre gostei E eu realmente amei fazer isso aqui no meu mestrado em Portugal E eu comecei a me interessar muito por esse tema Eu comecei a pesquisar muito Porque assim, eu já ouvia falar, né? Mas ainda nas universidades não é muito explorado o marketing digital O marketing normal até é Agora o marketing digital ainda não é Hoje em dia até tem algumas universidades Algumas especializações em marketing digital Mas ainda é uma coisa que está começando ainda A se incorporar na sociedade Mas eu me interessei muito pelo tema E comecei a pesquisar, assistir vídeos Até que eu também descobri um curso muito bacana Que é um curso que eu fiz Inclusive ainda estou terminando ele Que é o curso Viver Melhor Agora Que é um curso que ensina como trabalhar com marketing digital, né? E sempre foi o meu sonho Trabalhar com marketing digital e viajar ao mesmo tempo Que é uma coisa que eu realmente amo, né? Se você segue meu canal, você sabe que eu já viajei bastante Já conheci 20 países Na verdade eu estou parada nesses 20 já tem um tempinho Mas a gente já vai resolver isso logo, né? Então eu comecei a pesquisar bastante sobre isso E eu decidi fazer a minha tese de dissertação Sobre os nomads digitais, né? Como que eles usavam as técnicas digitais Como eles usavam os meios digitais Para poder se locomover também, né? E tentar conhecer o estilo de vida deles Mas como que eles fazem para isso dar certo? Mas onde que entra o dinheiro? Mas como que eles conseguem realmente tirar renda disso? Mas como que eles fazem a logística de toda essa viagem Do trabalho e tudo? Como eles conseguem se programar do dia, né? Para poder trabalhar Conseguir cumprir o trabalho que tem que fazer E também viajar e conhecer a cidade Como que funciona tudo isso? Como que funciona esse estilo de vida? E foi aí que eu tive a ideia de fazer A minha tese de dissertação sobre isso Por isso que eu quero trazer mais desse assunto aqui para vocês, né? Inclusive também tem um e-book Que eu também quero indicar para vocês Que é um e-book sobre nomads digitais É um e-book que eles simplesmente entrevistaram Um dos melhores e dos melhores nomads digitais brasileiros Pessoas que realmente já vivem há anos Como nomads digitais Viajando e trabalhando em diversos empregos E eles contam um pouquinho da sua história, né? Como que fazem para poder ter esse estilo de vida, né? Quais os erros que eles cometeram Quais os acertos O que eles puderam fazer O que eles fariam de diferente Para poder tornar a vida um pouquinho mais leve Então tem várias e várias dicas De como se tornar um nome digital Eu acho muito interessante isso Porque ainda é uma coisa pouco explorada, né? Tem muitas pessoas que querem ter esse estilo de vida Só que não querem começar errando, né? As pessoas querem começar o quê? Acertando Porque quando uma coisa é muito nova Está começando a ser explorada É óbvio que a gente vai cometer muitos erros, né? E nesse e-book justamente fala sobre isso Então são histórias Diversas histórias Diversas pessoas Pessoas que viajaram sozinhas Pessoas que viajaram em casal Até com família e filhos Eles contam as histórias deles E também como eles fizeram Para poder ter esse estilo de vida, né? De largar os empregos fixos que tinham Largar a casa Largar tudo aquilo de sólido que tinha Para viver uma vida flexível Para viver uma vida livre Para viver uma vida realmente nômade, né? Eu acho bem interessante Então eu queria dizer para vocês Que é possível Se você gosta de viajar Se você gosta de trabalhar com a internet É possível trabalhar com a internet E viajar ao mesmo tempo Claro que eu não estou aqui para colocar Como se fosse a coisa mais fácil do mundo Porque não é Todo trabalho tem o seu custo, né? Todo trabalho exige muito de você, né? E não é assim tão fácil Mas eu acho que com conhecimento Se você buscar conhecimento Se você buscar se qualificar Entender realmente daquilo Fica muito mais fácil Para você ter esse estilo de vida Como eu falei É uma coisa que está sendo ainda muito estudada, né? Eu então Estou agora começando a ler diversos artigos Estou vendo que sim É uma coisa que já começou a ser estudada Há uns aninhos Inclusive tem Alguns artigos assim Até de 96 De 2000 De algumas pessoas que já previam Essa mudança do trabalho Das relações de trabalho Mas era uma coisa que estava sendo mudada Muito, muito devagar E de um tempo para cá De muito pouco tempo para cá Que isso começou a ser mais explorado pelas pessoas E começou a ser mais divulgado, né? Porque até tinha Uma pessoa ou outra Que tinha esse estilo de vida Mas não era uma coisa tão divulgada E hoje em dia sim Tem essa possibilidade A gente vê agora Diversas pessoas que têm esse estilo de vida E por exemplo Nesse ebook eles contam realmente Tudo que eles fizeram Para poder chegar até lá Para se manter até lá Tudo que deu certo Tudo que não deu Então eu acho bem interessante Então se você gosta desse tipo de vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Se você gostou Desse novo assunto aqui no canal Que ainda não tinha trazido nenhum tipo de excesso A não ser, né? Dos nomes digitais Estou começando agora A trazer um pouquinho mais desse assunto Eu gosto bastante Como eu falei Então eu quero Mostrar outras possibilidades Para vocês também Como aqui é um canal de viagens, né? Também De morar fora De estilo de vida Eu acho nada mais oportuno Do que também trazer Outras oportunidades também De formas de viajar E por que não? Viajar ganhando dinheiro, né? Juntando útil ao agradável Então é isso Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu joinha Se inscreva no canal Já estamos quase chegando A 10 mil inscritos Né? A pessoa está bem otimista aqui Então se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Compartilha com a sua família Para poder me seguir Para a gente poder chegar logo A 10 mil inscritos Tá bom? Um grande beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho E até o próximo vídeo